Buenas galera, bem-vindo a mais um vídeo e aqui é Palo Asha trazendo mais um Kerby Space Program, isso mesmo, estamos de volta aqui e hoje nós temos uma missão muito importante Uma missão além de nosso planeta, uma missão que vai nos levar até Moon Yeah, exatamente, estamos atualizando aqui nossa base para poder suportar mais recursos Espero que a grana seja o suficiente e para isso a gente não tem que fazer missões extras O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma missão simples, cara, para ir e voltar da lua Tá, vamos tentar pegar aqui um... Pegar um pouco de ciência, né, importante Vamos ajustar no modo quadradinho, então vamos botar esse aqui Podemos botar os dois carinhas desses Como padrão, né, sempre padrão de botar esse carinha aqui, né E eu tenho pés, cara, eu tenho pés, eu posso pousar, então eu poderia levar esse cara aqui Que é o melhor para botar esses carinha aqui dentro Vamos abrir Não tá pra fora, tá ok Isso aí Vamos ver o que mais temos de ciência aqui Nós temos aqui um termômetro Muito importante Vamos levar uns dois Temos um negócio de pressão Vou levar mais dois Isso conclui a nossa massa daqui da baia Beleza Infelizmente não vai levar nenhum cientista, então Isso vai ser um pouquinho atrapalhado Ok O que que eu quero? O paraquedas Utilidade paraquedas Queremos um texto Vamos ver aqui a descrição Ahn Isso aqui é útil para diminuir velocidade Então, para caso eu tenha problemas com velocidade Eu vou abrir ele, tá? Então ele vai ficar no... Um estágio Anterior Essa é a nossa primeira resguarda Mas essa aqui, teoricamente, segura tudo, né Ahn Ou não Eu vou botar um paraquedas extras Desse aqui Aqui atrás Geralmente ele segura bem, né Tá três dele aqui, ó Ok Ok, tá certo Ahn Eu quero botar o separador Eita Ele ficou errado Aí Isso é um pequeno problema Isso acontece, né Eu quero botar os pés Cadê os pés? Esse aqui, ó Beleza Tem três pés? Por enquanto vai ser três pés Pode ser que eu precise de espaço Então Depois eu vou ter que dar uma regulada Que talvez eu ponha quatro Ok Vamos começar o foguete principal Então O foguete principal Não precisa de tudo isso, cara Ele precisa Disso aqui, mais ou menos Aqui já temos Mil e pouco de Otavie É, então Aí vamos pro foguete secundário Que é o de lançamento Que é pra ser o T1, tá? O T1 Realmente eu vou ter que ter Um poder de propulsão um pouquinho maior Com um motor melhor, né Beleza Eu tenho que lembrar Que eu tenho que botar umas bateria, cara Se eu não botar bateria Eu vou sofrer Beleza Tô achando isso aqui Ah Uma coisa que faltou aqui É o escudo, cara Como é que eu vou aguentar Sem um escudo aqui? Né? Aí Beleza Temos escudo Temos um foguete Que é o suficiente pra entrar em órbita Quase o suficiente pra entrar em órbita Então a gente vai Aqui, ó Botar um separatron Vamos ver como é que fica com O IP Mega Power Foguete E ele não tá conectado no lugar certo Agora conectou 4.500 Então Vamos ver aqui Qualquer configuração adequada Eu tenho aqui Salvo no celular Não o aplicativo É ideal Mas eu tenho Um Nossa querida tabela, tá? Então Para fazer uma órbita Precisa de 3.400 Mais ou menos Eu sempre boto pra 4, tá? Para isso Eu vou precisar Fazer um cálculo aqui Então Eu vou ter que Calcular antes de Passar pra vocês Tá bom? Ok Para fazer um flyby Eu preciso de torno de 4.500 É o que a gente tem Tá? Então eu só vou pensar aqui um pouquinho Na aerodinâmica Que é o importante Também a gente pensar um pouco De aerodinâmica Botando isso aqui 4 Coisinha aqui Deixa eu ver se ele não está batendo Não Vou botar 4 desses aqui embaixo E aí Beleza Eu tenho um Eu não tenho esse pra Tron ainda Esse é ruim Tá? Talvez seja bom Pegar uma antena Que eu quero transmitir Mas eu não tenho Panel solar Eu não quero gastar Energia Então A princípio é isso Eu vou Só O pé Fica meio Exposto Aí Acho que é o suficiente Cara Vamos chamar ela De Ah Fly Crazy Moon Muito bem É isso aí A gente Vamos botar essa bandeira aqui Da missão Botar uma bandeira Um pouquinho diferente Cadê? Ali Um pouquinho diferente Porque a ideia é ir pra Moon, né? A gente vai fazer o primeiro teste Pode ser que não dê tudo certo, tá? Então vamos pensar aqui Os estágios Esse aqui eu já boto aqui junto Esse aqui fica separado, tá? Beleza Cara, espero que dê tudo certo Vamos salvar E vamos fazer o primeiro teste Do Fly Crazy Moon Nós queremos só ir voltar Passar perto de Moon Só isso Temos muita ciência pra pegar Inclusive, cara Então Essa S Motores é o máximo Nem precisa ligar o máximo Vou botar um pouquinho só 3 2 1 Engage Vamos ver aqui O TWR Manter ele abaixo de 3 Não tem como manter abaixo de 3 Então Ele logo, logo vai Coisar Tinha que ter pensado nisso Podia ter poupado um pouco O TWR Dos motores secundários, né? Já estamos quebrando A barreira do som Saindo da primeira camada Da atmosfera Encerrando A funcionalidade Dos primeiros motores Voltando para O planejamento Acharam que seria fácil? O ruim assim É que ele fica muito baixo Muito mesmo Mas talvez eu consiga Impedir Ele de coisar De explodir antes, tá? Não sei se vai dar certo Mas Pelo que eu vi Mais ou menos Para ser que dê certo Ou eu posso Sutar ele um pouquinho Antes do momento, cara 3 2 1 Engage Agora eu vou Deixar o motor No máximo Para ele ganhar velocidade Antes Eu deixei aqui Um terço Mais ou menos Coisando combustível Nem precisa Mas eu vou acelerar Ele quando estiver Em 3 segundos Ele está inclinando Mas para o lado errado Vamos ver Seis segundos 3 2 3 2 1 Aí E Consegui Consegui Ganhar a atitude Mas não consegui Manter a estabilidade Do foguete Droga Mas é isso aí Estamos indo bem Vamos devagarinho Fazendo nossa missão Oh, já mudou O barulho do motor Estamos queimando tudo que dá Horizontalizando ela Horizontalizando ela Agora a gente tem a obrigação De queimar tudo que dá Mantendo a poapça Mantendo a poapça Mais ou menos A 1 minuto 40 50 segundos Por aí vai Ó, estamos indo bem Cara O PDAF está aumentando Bem Queimando muito combustível Infelizmente Talvez eu tenha Uma falta de combustível Para fazer o retorno A Kerbin Então tudo vai depender Da nossa manobra Para chegar a Moon Ó, já estamos Há bastante tempo Do opoaps E aí E aí Equonomizando pouco Combustível E aí Só numa órbita Ainda não completa, né? Agora é só chegar lá no 90 Vou ter que correr um pouquinho de tempo Ok, temos uma órbita aqui Eu teria que gastar um pouquinho mais de dinheiro Pra conseguir marcar o mundo Então Não consigo selecionar Moon Sério Eu tenho uma nave em órbita Eu não consigo selecionar Moon Então E pra centro espacial Eu não salvei, lembrando disso Gastei dinheiro E não salvei Então Vou ter que E de 150 mil Teria que fazer uma segunda missão Pra ganhar um dinheirinho extra, cara Vamos ver o que nós temos de missão aqui Hum Essa aqui é interessante 50 mil Na verdade é meio ruim Tá É que esses mísseis são muito chatos, cara É, nenhuma ideia vai dar Vai dar grana necessária, cara Então nós vamos ter que ir meio que no olho No Vamos voar aqui Eu vou ter que dar um shift Opa Alt F5 Um teste aqui Vamos ver onde fica a lua Tá, se a lua tá aqui Eu tenho que estar mais ou menos aqui assim Pra fazer o encontro com a lua Então Vamos dar volta na lua Então eu vou tentar aqui na direita Isso teoricamente, né Eu tô vendo que eu tô com uma órbita muito inclinada, cara Isso vai dificuldar um pouco Então Depois vai até irregular E acabou o combustível, né Exatamente Você fica A gente vai ter que pousar essa nave Então Vamos dar um Alt F9 Pro teste, né, cara A gente sabia que isso aconteceria Então Vamos dar um Retrograde A gente pode Observar aqui os materiais Se a gente dá uma boa Ciência Relatório Não vai dar nada aqui Vamos abrir essas bais Isso aqui dá alguma coisa? Um pouquinho Isso aqui Nada Isso aqui Nada E eu não posso fazer IV Então Vamos reduzir aqui 43 Vamos andar Secularizar E a gente aproveita A tecnologia Aqui pra Nos auxiliar Deixa eu ver Como é que tá o combustível Eu tenho que cuidar A questão da bateria Ah, a bateria tem um monte, né Dá pra ficar segurando assim Tranquilamente Então Então Vamos pousar Vamos fechar as portas aqui Pra evitar Queima Desnecessária Deixa eu Tirar a velocidade Relatório Aqui Nada Tá Esse aqui já foi Deixa eu abrir aqui Essa altura Ainda não Não teria nada Ih, vai que matar Todas as baterias Não vai queimar tudo mesmo Então Tanto faz Vamos ver Liberou alguma coisa Não Vamos ver aqui Se liberou alguma coisa Não Temperatura Não Estamos caindo Uma velocidade Aproximadamente De Onde é que tá a velocidade Ahm 2.126 metros por segundos horizontais E Menos 78 metros Por segundos Verticais Nossas asas Nossas asas estão prestes a explodir A qualquer instante Teremos 4 cabuns instantâneos Olha aí Vai explodir o bagulho Vai explodir o bagulho Na explosão Eu vou pular pra diante Ali Tá quase lá Gira a roleta Pra esfriar Realmente Girar adiantou Barulho de rodar Roda 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 Vai explodir igual Então é melhor Tá parado Do que Ficar girando Eita Nois Que que é aquilo É um foguete É o super-homem Não É a nossa nave Querendo descer E pelo visto Estamos Com as rodas desprotegidas Vamos frear então Perder velocidade horizontal Aqui É necessário Aguardar um pouquinho Pra quando eu ganhar Perder altitude E precisar Frear de novo Pra não queimar Os pés de pouso Não pode queimar Vamos deixar Ficar vermelhinho Cara Que eu Garanto Talvez um pouquinho Mais de sobrevida Aos pés Até o motor Começou a esquentar ali Eita Nois Quer tudo Queimar agora Agora queimar tudo Vamos ver aqui Tá quase entrando Na atmosfera mais grossa E ali vai dar um freio Em tanto Os paraquedas Ainda não estão seguros Os paraquedinhas Cadê Os para-merdinhas Não segura E acabou Nos combustíveis Ok A gente já conseguiu Uma frenagem boa Vou me livrar Do peso Nossa Vou liberar A próxima sequência De paraquedas Caramba Que lá Puxaram horrores Ah oi Nada Nada a fazer Isto mesmo Só um pouquinho Ah eu acabei gravando Esse aqui já está gravado Vamos fechar aqui Para não Não dar estrago Então Desligo Essa S Deixa os paraquedas Fazer os seus papéis A dois e quinhentos A dois e quinhentos Vão abrir Então Agora de chegar aos quinhentos metros Eu abro o terceiro paraquedas Nem precisava Do grandão Cara Agora tem que saber Qual que é qual Vou abrir por aqui Nossa Agora deixa A aproximada dos quinhentos metros De altitude E provavelmente Ele não vai Ele vai abrir Hum Primeiro ele já está aberto É já abriu Então agora é só descer Tranquilamente Missão falhada Mas não é uma missão perdida Vamos ver aqui Ah Sério que aqui também não vai? Opa Relatória vai Eu quero um EVA A nave está girando É isso aí Fecha a porta E vamos esperar o resgate Galera Infelizmente a gente não foi a lua Mas talvez com um pouco de tecnologia E ciência A gente tenha conquistado A gente vai tentar conquistar mais uma ciência Uma ciência Essa aqui na base Vamos fazer o seguinte Vou fazer um negócio Que não gasta grana Vai fazer isso aqui Eu não sei se eu já tenho isso aqui Na base Isso aqui é só quem Isso aqui é uma coisa interessante Botar no espaço Isso aqui dá muita ciência É isso aí Vou mandar pro Coisa Eu tenho que fazer um voo com a Valentina Porque eu tenho que usar a Valentina Pra ganhar um nível de experiência É só botar ali em espaço e voltar Então vamos observar os materiais Isso aqui dá um pouquinho Mais sete ciências Isso aqui dá mais três Isso aqui dá mais pouquinho Relatório de exploração Dá mais um pouquinho Se eu fizer um EVA Dá mais um pouquinho É, eu não tinha Feito nada aí daqui Coisa triste Então vamos recuperar a nave Isso mesmo Deu bastante ciência Isso aí vai liberar Coisas importantes pra gente Aqui Tem isso aqui Interessante pra gente fazer Uma volta na base E isso aqui pra ter Strut Inclusive botar Um cabinho de tripulação Esse aqui é só o adaptador Não é a cápsula A cápsula deve ser Por aqui Não Nossa Já que vai ser a cápsula Eita Nós Boa pergunta Onde é que tá a cápsula Aqui Aqui tá a cápsula de três Então eu vou liberar Esse aqui Não Esse aqui Que é interessante Porque ele libera a roda Esse aqui vai Dá pra gente fazer um Um roverzinho Pra andar pela base Né E E esse aqui Porque esse aqui libera Strut Um decupador novo Umas fuselagens Legais Que ajuda a gente Na hora da decolar Beleza Galera Infelizmente a gente Não cumpriu a missão ainda Mas talvez no próximo episódio A gente já consiga Amun Ou o próximo episódio Vai ser o passeio Pelo KSC Provavelmente vai ser Passeio pro KSC Se eu não fizer numa live Porque isso aí Gasta tempo Provavelmente vai ser uma live Talvez uma live de segunda Talvez uma live de Terça Sei lá Vamos ver Quando vai ser Muito obrigado Valeu Falou Até a próxima